Eu esqueci a música Eu não esqueci a letra, esqueci Esqueci, simplesmente esqueci Vou cantar a minha Vou cantar a minha Baixou geral Desculpa Chegou Pronto Eu vou falar Não solta agora não, querido Deixa ela falar um pouquinho A minha câmera é essa? Essa? Ah, tá Iedia Peraí, grava isso de novo aí Leo, porra É É Eu adoro meu trabalho O que foi? Errou? O que você errou? Ah, mas tudo bem, só você conhece Eu erro direto as minhas Meu bem Você Vamos começar Vai, percebi Estamos todos com fome, tá com fome também? Todos estamos com fome Todos Tá bom E eu que errei que eu disse Tu trouxe, né? Vai lá Ah, me diz Três Crioulo Gente, mãe, peraí Corta Corta Errei tudo aqui O que foi? Tu errou mesmo? Peraí, peraí, peraí Volta, volta, volta Eu posso Eu posso Ela fez assim Aí que eu vou Aí eu não sei se ela errou Se ela tá no personagem Porque Diretor me ajuda Entendeu Eu viajei Gente, olha aí Que